Então, eu queria só fazer uma pequena ligação, que em 1875, que houve essa diáspora italiana do Vêneto, principalmente para o Brasil, o Italian nasce dentro do navio, porque dentro do navio foi o ambiente em que reuniu todos os falares do Vêneto, porque o próprio Vêneto, ele não é uma língua padronizada em todas as cidades, porque naquela época as cidades, se eram 10, 20 quilômetros uma longe da outra, elas não se comunicavam tão facilmente quanto hoje. Então, cada uma desenvolveu um falar, um acento, uma entonação, um sotaque diferente, ou usaram mais um termo ou outro termo. Então, no navio, nós tínhamos lá, obrigados a se entender, Trentini, Feltrine, Padovani, Veronese, Veneziane, Bergamaschi, Cremonesi, Friulani, todos eles se encontraram no navio e tinham que se entender. Alguns deles até se apaixonaram e acabaram casando, constituindo família. Então, muitas famílias aqui no Brasil, tinha o pai falando Trentini, o outro era Veronese. Então, dentro da mesma família, houve uma mistura, né? Na mescolança de iparlário. E aqui no Brasil, o Italian se completa aqui no Brasil, porque ele tem a gestação dentro do navio, mas o nascimento dele mesmo se completa no Brasil, porque ele, com o contato com o português, os nossos imigrantes se obrigaram a se fazer entender como os brasileiros que falavam português. Então, é essa mistura de Vêneto, a maioria, 90% do Italian é Vêneto, outros falares, e um pouco de português que a gente vai roubando algumas palavras que, às vezes, não existem em certas línguas, uma expressão ou uma palavra para dizer aquilo que a gente gostaria. Então, a gente acaba roubando, no bom sentido, né? Chavar via na parola, aquela guevacciusa, para o italiano. E o Italian, ele foi falado livremente, quase que exclusivamente, na região da imigração italiana, até os anos 1940, quando o governo ditatorial nacionalista proibiu o falar italiano. E os colônia, os falantes, mesmo da cidade, eles eram presos. Tem muitos relatos de pessoas que foram presas porque foram flagradas falando o Italian. Só que a polícia só atuava na cidade. E, na colônia, a polícia não atingia. O Italian foi preservado intacto dentro das nossas comunidades no interior, na roça. Depois desse período, o governo acabou, mas existiu um fenômeno pior do que a proibição, mais danoso ainda, que foi o deboche. A vergonha. E a vergonha. Então, começaram a criar vergonha. Porque, como os da cidade falavam português, era mais chique, os da colônia chegavam para a cidade falando o Italian, porque eles não sabiam. Então, eles eram debochados. Em italiano, se dizia coionar. Era um coionado. Toro e indiro. Seria o bullying, né? Sim. Então, essa vergonha foi muito mais danosa do que a própria proibição. Porque aí era a própria pessoa que passava a ser policiar e não falar. E aí, tivemos, então, em torno de 30 anos de silêncio do Italian. Nós ficamos sem falar. E, em 1970, teve uma outra diáspora. Que esses colonos, que tinham uma vida muito sofrida, abandonados pelo governo, não assistidos, e trabalho duro, pesado, eles começaram a dizer, vamos embora da roça e vamos trabalhar na cidade em busca da cucanha, porque eles foram enganados na primeira vez. Diziam, ah, na América, tu vai encontrar la cucanha. Não encontraram. Não encontraram. Então, agora, a esperança deles era que a cucanha estaria na cidade. E aí, eles saíram da colônia e foram morar na cidade. E levaram junto queijo, vinho, salame, pão, polenta. Mas levaram, principalmente, uma coisa que não pesava nada, que era a sua língua. O seu falar. Porque eles falavam sem o menor esforço. E, na cidade, eles tiveram que se esforçar para falar o português. Mal falado. E aí, eles foram debochados de novo. Ou seja, essa vergonha foi dupla. Uma, por falar corretamente uma língua que eles dominavam e sabiam. E a outra, por falar errado. Ou com um sotaque, nem é errado, falavam com sotaque uma língua que eles mal conheciam, que era o português. Então, houve ali uma vergonha duplamente carregada. Mas aí, eles se perceberam que eles eram bilingües. Eles tinham uma diferença, um diferencial. E aí, eles passaram a ter um orgulho de saberem falar duas línguas. Porque os brasileiros da cidade falavam só o português e, ainda assim, mal falado. Mal falado e mal escrito. E eles se orgulharam, então. Então, a autoestima deles passou a crescer. E aí, começou a surgir um movimento. Que começou com os radialistas, fazendo mais de 60 programas de rádio. Escritores, poetas, cantores. E aí, começou esse movimento de salvaguarda. Que culminou em 2014 com o reconhecimento do governo federal, pelo IFAM, e o Ministério da Cultura, que o italiano não é um dialeto. É uma língua oficial, né? É uma língua que foi elevada ao status de língua de referência cultural brasileira. E aí, começou o借 dinheiro. Essa língua que foi elevada ao nimble. Obrigado.